A CMTV foi até à Tapada de Mafra conhecer o grupo de cavalos do Parque Natural. Os animais são usados para passear na tapada ou até para quem queira estar mais perto da cultura equestre. Estes são os cavalos da Tapada Nacional de Mafra. Nós aqui temos um bocadinho de tudo, temos várias raças diferentes, temos cavalos grandes, cavalos pequeninos, um bocadinho de tudo e também cavalos que fazem um bocadinho de cada modalidade. Modalidades que incluem passeios na tapada. É possível com os cavalos aceder a zonas mais difíceis e portanto também mais bonitas. Ou batismos equestres. Conhecer os cavalos, apresentar, ver como é que se limpam, quais são os cuidados que têm que ter com eles. Modalidades às quais se somam os saltos ou os passeios de charrete. Este é o Senhor e o Taurus são os nossos campeões aqui do sítio, fazem um bocadinho de tudo e a função principal deles é mesmo a charrete. Mas estes dois cavalos não estavam na Tapada de Mafra quando o parque foi criado em 1747. Já lá vão 268 anos. Foram trazidos para o Parque Natural precisamente para representar uma cultura equestre que desde sempre esteve presente. Aqui na Tapada se tem uma cultura equestre forte porque era uma zona de caça e toda a movimentação que aqui se fazia era a cavalo ou nos breques que eram os carros de trabalho da altura e portanto a utilização dos cavalos não como se faz hoje em dia já era uma tradição aqui na Tapada. Uma tradição que se mantém viva com algumas adaptações mas onde se tentam manter certos aspectos importantes para estes animais. Eles são animais que antigamente quando viviam em liberdade viviam em manadas e portanto nós aqui tentamos manter um bocadinho essa essência, o que não acontece sempre. O que não é raro na Tapada de Mafra é ver de vez em quando uma corrida de cavalos. Logicamente tem essas suas afinidades, eles são seres vivos como nós e portanto nem todos se dão bem, alguns são mais brincalhões e portanto estabilizam um bocadinho. A Lia Plaza gosta muito do Taurus mas depois se eu a puser aqui deste lado ela vai correr, correr, correr e vai desastinar aqui o sistema todo. Um sistema que já está bem oleado, nos horários marcados os cavalos cumprem as atividades sempre tendo como salvaguarda o tempo que passam em liberdade e claro os momentos das refeições. De manhã dá-se a primeira refeição que é a base de cereais porque eles são herbívoros, depois à hora de almoço damos novamente uma refeição e ao final do dia fazemos novamente manutenção das instalações e damos a última refeição acompanhada com mais um bocado de feno depois para a noite. Então é uma mistura de cereais que contém aveia, trigo, luzerna, fava, alfarroba, portanto assim é uma mistura de vários tipos de cereal. Uma alimentação onde não faltam as cenouras. As cenouras são uma espécie de chocolatinho, portanto nós gostamos de doces e eles não nos ficam atrás. As cenourinhas nós costumamos dar também em cada refeição, damos assim uma quantidade de cenourinhas ao pequeno almoço, só ao almoço e depois à última refeição, no fundo será mais ou menos o jantar, damos assim umas cenouras mas no fundo é apenas uma recompensa. Quando eles trabalham, quando são recompensados, também levam umas cenouras para eles perceberem que fizeram bem e portanto repetirem a proeza. O grupo de cavalos da Tapada Nacional de Mafra permite conhecer o parque natural de uma maneira diferente e permite também uma aproximação ao mundo equestre. Ao todo são oito os cavalos disponíveis na Tapada de Mafra, uma maneira diferente de conhecer este parque natural que nós vamos experimentar. Com a imagem de Frederico Nunes, Xavier Pereira, a CMTV, na Tapada de Mafra.